Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Antes de começar esse vídeo, já se inscreveu no canal, deu aquele joinha, compartilhou com os amigos e viu todo o conteúdo disponível aqui da Suno? Sim? Então vamos lá! Olha, a pergunta mais comum, né? Será que faz sentido investir em fundos imobiliários para 2022? Eu bati um papo com o Tiago Reis, com o tio Uli e com o nosso ilustre André Bassi. Então vale conferir esse recorte muito especial. Faz sentido investir em fundos imobiliários 2022? Vai lá! André, eu queria continuar com você e agora fazer uma mudança para fundos imobiliários, né? Tem muita gente aqui ansiosa com fundos imobiliários. Até falei, hoje eu estava tendo uma conversa com o Vitor, que é o nosso, ele é o CIO da Suno Asset, né? E aí, galera, entrou em história de fundos e o público é apaixonado, né? E algumas provocações que o público fez, eu queria trazer para essa conversa hoje também. E eu queria debutar esse tema com você. Faz sentido investir em fundo imobiliário, olhando para um 2022 com Selic a 11%, 12%? Pergunta que não é nem minha, é de outras pessoas que estão falando, olha, com essa Selic subindo do jeito que está subindo, com essa inflação assustando do jeito que ela está assustando, né? Todo mês, toda leitura de inflação é, ah, veio 0,2 acima, 0,2 pontos percentuais acima da mediana no mercado. Faz sentido? Faz sentido. História velha, mas fundo imobiliário começou tributado com a Selic acima de 14. Consegue imaginar, Barone, o Shopping Empate Genobis pagando 1,25 de renda mínima garantida tributado? Exatamente. E mal saiu, nem assim conseguiu sair. Faz 1,25, 12 meses para você ver quanto dá. Assusta, é queda e vai continuar sendo. Não é a primeira vez que juros sobe e fundo cai. Segunda, terceira, quarta vez, desde que o Brasil tem uma moeda mais ou menos estável. Queda é ruim, né? Porque subida é bom. Queda incomoda. A maioria dos bilionários brasileiros que a gente admira hoje, que a gente cita hoje, criaram seus bilhões em Brasils muito mais confuso, muito mais bagunçado do que sequer a gente consegue imaginar hoje. Na idade média desse pessoal aqui, a gente mal se lembra como é uma inflação horrível. Eu tenho 28, pra mim a minha inflação horrível é agora. E teve o governo Dilma ali também, que bateu 10%. Então, mas os bilionários fizeram seus bilhões e o Brasil 30 vezes pior, acho. Então faz sentido sim. Bom, eu quero trazer uma outra perspectiva. Primeiro vamos dar alguns passos atrás. Se a gente voltasse 10 anos no tempo e falássemos tudo que ia acontecer 10 anos pra frente, como você falou, a inflação seria de dois dígitos por duas vezes, você teria juros a 14, juros a 2, você teria impeachment, você teria um governo extremamente complexo na relação, na base política, você teria uma pandemia que ia fechar todas as economias, tudo. O que você teria feito com o seu dinheiro lá de 2011 pra cá? Ah não, ia vender tudo e correr pras montanhas se eu soubesse disso. Bom, nós todos aqui somos prova viva disso, de que quem está investindo nos últimos 10 anos tem conseguido aumentar o patrimônio e também aumentar a renda passiva. O André Bassa é prova viva, ele falou isso publicamente, que, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, em 2020 a sua renda aumentou 40%. É estranho falar que, não, não foi tanto, mas teve lucro. É estranho falar que 2020 foi bom, mas recuperou tudo e ainda teve lucro. Exatamente. Então assim, isso é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que intriga um pouco é que a quantidade de investidores está aumentando. Ou seja, saiu o boletim e nós tivemos um aumento de 30 para 40 mil novos investidores. Então assim... Em qual espaço de tempo? Um mês. Caramba. No meio dessa crise toda. Então a impressão que eu tenho é que todo esse trabalho, e agora eu falo para o Tiago, que a gente começou ali atrás, Tiago, com 80 mil investidores, o trabalho que a gente desenvolveu, ele funciona sim. A gente está no caminho certo sim. E tocar nesses pontos, como você está colocando, é importante para dar conforto para essas pessoas. Quanto mais a gente fala, a gente também se sente confortável. E essas pessoas também se sentem confortáveis porque elas estão fazendo a coisa certa. Agora, vai incomodar, vai perder um pouquinho o sono, vai achar que está fazendo a coisa errada, mas funciona sim. Então assim, esse trabalho educacional, ele dá muita robustez nesses momentos de crise. Então a gente está colhendo um fruto importante. É meio contraintuitivo você aumentar 40, 50 mil pessoas no momento de alta de juros e quedas nas cotações, só que a gente está vendo uma interpretação diferente do produto. As pessoas começaram a entender melhor. Porque antigamente, você jogava no Google, você mal tinha um YouTube para conseguir debater as informações de uma maneira mais objetiva e mais direta. E hoje você tem. Então esse é um ponto que a gente não pode descartar. E finalizo aqui dizendo o seguinte, que no mercado real, na economia real, a percepção de risco está completamente diferente do que na Bolsa. Como sempre, a Bolsa acaba exagerando para mais ou para menos. E quando você olha e deriva um pouquinho mais as questões macroeconômicas, as questões fiscais, que parecem estar muito descontroladas, a gente tem alguns números extremamente positivos e que o mercado está ignorando. Porque o mercado acaba olhando muito para frente e exagerando. Então hoje, se eu consigo comprar um bom imóvel a 500 dólares no metro quadrado, a 2 mil dólares no metro quadrado, eu acho que muito possivelmente estará fazendo um bom negócio do ponto de vista previdenciário. Obrigado.